Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje vou fazer uma resenha sobre essas canetinhas da Faber Castell aí que eu comprei, que é tipo marcadores. Oi gente, tudo bem com vocês? Então basicamente no vídeo de hoje vai ser uma resenha sobre esses marcadores aqui, só que a gente vai usar ele como para desenhar. Então, esses marcadores são da Faber Castell e eles são tipo marcadores para decolorir, só que mais em conta, porque geralmente marcadores é de desenho, tipo esse aqui, olha, é próprio para tipo desenhar, são geralmente mais caros, um desse aqui assim são R$7,00 e é muito caro. Então eu só tenho 12 daquele porque é caro, então esses aqui é tipo o mais barato. Muita gente usa ele como marcadores, porque ele é mais em conta. Eu paguei nele R$54,56 aqui na minha cidade, na Calunga, mas na internet também tem dele e ele parece muito bom, eu vi muita gente falando dele, eu não testei ainda, vou testar com vocês. E ele, a caixa dele é assim, é uma caixa da Faber Castell, eu gostei muito da caixa e atrás é assim, aí mostra as cores assim. Então, são 24 paletinhas com 48 cores, porque ela é assim, eu vou abrir ela aqui, porque eu nem abri, gente, tem uma noção. Comprei faz uns dois dias e não abri. Então, ele é assim, olha, é uma linha feita para colorir, então é assim. E fala na caixa e eu vi algumas pessoas falando que elas usam como marcadores para fazer lettering, para desenhar também, então é assim. E tem vários tons, eu comprei ele mais porque tem tons de pele, porque eu uso muito tons de pele e aí depois eu passo lá por cima para ficar mais fácil, então eles são assim. Eu vou abrir aqui, uma aqui, para a gente ver como é, porque eu nem abri. Então, ele é assim, dos dois lados tem as duas cores, no caso, né? Então, ele é assim e aqui vem escrito Faber Castell e aqui vem a cor. Então, abrindo, a ponta dele é meio grossa, meio fina, então você consegue escrever, fazer aquelas letras bonitas lettering com elas. E, gente, eu peguei ele, eu comprei ele na promoção porque no site são mais caros, no site estava R$70,00. Peguei R$54,00, R$56,00, eu acho. Então, hoje vamos testar esse aqui, aqui nesse sketchbook, no meu sketchbook, que eu testo tudo basicamente e eu estava doida para comprar ele, gente. E eu vou pegar aqui e vou começar a fazer as cores aqui. Então, as cores dele são as mesmas que aparecem no, como digo, que aparecem na tampa, porque, tipo, gente, tem canetinha que você aplica ela no papel, assim, e ela não é a mesma da cor da tampa. Aí, quando você vai desenhar, você tem que, tipo, testar ela antes e tudo para saber se ela é mesmo. Então, gente, tem vários tons aqui que são da mesma cor da caixa da Faber Castell, 48 cores. Então, isso é legal, porque aí você pode, tipo, usar a outra cor junto, assim. Então, é bem legal. Eu acho que essas canetinhas vão ser muito boas para mim, Jim, com questão de tom de pele, porque eu faço muito personagem, gosto de fazer personagens, então é interessante saber. Então, assim, se você não tem dinheiro para comprar marcadores, porque eu não tinha dinheiro para comprar marcadores, não tenho. Eu só tenho 12 cores de marcadores, porque, gente, marcadores é algo muito caro. Não devia ser, mas é muito caro. Então, eu não tenho marcadores, assim. Então, eu vou testar todas as canetas aqui e aí eu volto. Então, gente, essa parte eu, basicamente, coloquei todas as cores no papel testando e acelerei o vídeo, porque essa parte é meio chatinha de testar as cores no início, mas eu vou falar delas bonitinho e mostrar as cores que veio, né? Que são as cores das canetinhas barra marcadores. Então, vamos lá, né? Então, gente, aqui eu coloquei as 48 cores e demorou até que bastante. E tá assim. Então, gente, o que eu tenho que falar aqui tem uma diversidade, diversidade, acho que eu falei certo, de cores que eu gostei muito, porque, tipo, quando eu compro marcadores, eu só posso comprar 12 desses aqui, olha, porque, geralmente, esses marcadores são muito caros. Então, eu não tenho condição de comprar, tipo, 48 cores, porque, tipo, cada um desses custa, tipo, 7 reais, quase 10 reais, os baratos, porque o da Copic custa, tipo, 30 reais. Eu não tenho dinheiro pra isso. Então, esses aqui é uma forma de ser mais barato e que você pode colorir eles. Então, você pode usar pra desenho. Então, isso eu achei muito legal, o Fabio Castel, fazer essas cores tudo. E você pode misturar tons, pode usar essas cores como base pra você depois sombrear com lápis de cor. Eu vou fazer um vídeo usando eles, então, depois eu posso mostrar isso. Mas aqui eu fiz uns desenhos que a gente vai fazer depois, então, ele é assim. Então, tem várias cores muito legais, tem muitos tons de pele, então, eu gostei disso, porque eu uso muito tons de pele. E agora, a gente vai tentar fazer aqui alguns testes de tons de pele também, de se eles misturam bem, se eles conseguem fazer um degradê legal entre eles. Então, vamos começar, né? Então, vamos primeiro fazer aqui uma bonequinha, um rostinho aqui, gente, só pra gente testar daqui a pouco um tom de pele. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou tentar fazer uma mistura. Eu vou pegar o roxo e o azul, pra gente só ver. Então, aqui, ó, eu vou fazer um coloridozinho aqui. E, gente, a cor dele é muito, tipo, viva, então, eu achei bem legal, sabe? Porque tem marcadores, gente, que eles começam a falhar, esse não. Então, eu já interessei por ele, já gostei, né? Então, aqui, eu vou fazer com o azul. Vamos ver o que vai dar. Olha, parece que eles misturam bem, sim, ó. Deixa eu fazer com umas coisas que misturam entre isso melhor. Vou fazer um amarelo com azul. Aqui, ó. Ó, gente, vou passar um amarelo. Gente, o amarelo dele é muito bonito, parece bem vivo, sabe? Eu gostei, achei interessante. É, continuando, ó, vamos ver. Se mistura bem. Isso aqui não é azul, acho que é um roxo, mas vai. Olha, gente, aí formou o verde. Um verde escuro, mas tá valendo, né? Então, achei bem interessante essa questão aí. Olha, gente, eles se misturam super bem entre si. Achei legal isso. É, vamos ver. Quero ver com outra cor. Ah, não. Vamos fazer com esse aqui. Ah, é... Vermelho. O vermelho dele é bem legal também. Com o verde. Olha, gente, eles misturam muito bem, porque tem canetinha que não se mistura. Então, vamos tentar fazer agora um tons, assim, tipo de degradê, sabe? De luz e sombra, essas coisas. Então, eu vou pegar a canetinha verde mais escura e vou colocar aqui. Aí, depois, eu vou vim com a mais escura que eu vi, que é essa aqui, ó. É, acho que é essa aqui. E vou passar ela aqui. Gente, com requisito de, tipo, gama de cores de vários tons é muito boa aqui, porque, tipo, tem de vários tons, entende? Então, isso eu acho bem legal. Você tem vários tons de verde, vários tons de azul, então, você consegue fazer uma mesclagem de tipo de luz e sombra muito boa. E isso é uma nota 10 pra estalar lápis. E tem ainda mais tons aqui de verde que eu não tô usando, porque eu não acho que combina nessa misturinha nossa aqui. Mas, gente, é muito boa as gamas de cores e eu acho que eu consegui um lápis aqui, sim, ó. Uma caneta muito boa. Então, olha, é bem legal. Você consegue fazer um degradê, assim, e ainda falta o verde. Eu só usei o básico aqui que eu achei que combinava. Vamos fazer uma pele aqui. A gente tem essa cor aqui que a gente usa muito em vários tons de pele, então, eu colori aqui, ó, com esse tom. Ele é um pouco mais claro, gente, mas você vai gostar. Então, gente, o que eu descobri desse marcador? Se você pinta de lado com ele, tipo, deitando ele, ele fica mais... ele fica grosso pra pintar, então, você pinta mais rápido e ele fica, tipo, mais homogêneo. Homogêneo, eu acho que é isso mesmo. Então, é isso. Eu vou pegar um... um canela aqui, gente, pra dar a sombra desse desenho. Deixa eu ver que cor é essa, gente. É... Não, essa tá muito escura. Mas, aqui, ó. Só pra gente fazer um sombreamento aqui, eu vou usar esse aqui que é um tipo um rosa pele mais escuro. Vamos ver se mistura. Olha, até que pra fazer sombra fica bem legal esse aqui. Então, assim, pra requisito de tons de pele que a gente tem bastante, tem diversificado. Então, se você não pode comprar um marcador, você pode usar esse aqui, que é da Fábio Castel, que eu achei muito legal. Mas, geralmente, eu gosto de fazer sombra com marcador ou com lápis de cor. Não sei porquê, mas é isso. Esse foram os testes, então, agora, a gente vai colocar isso na prática desenhando com ele. Então, gente, pra testar os marcadores, eu decidi fazer duas paisagens. Então, gente, eu percebi que pra misturar tipo, tons, pra fazer sombra com eles, é muito bom e eu gostei muito. E eles pintam super bem, assim, eu achei bem legal pra isso. E eu descobri que você consegue usar ele, tipo, com duas pontas, mais ou menos. Então, se você deita ele um pouquinho de lado, você consegue fazer, tipo, um traço mais grosso. E se você usa ele em pé, você consegue fazer um traço fino. Então, se você quer fazer lettering com ele, você consegue fazer. Se você quiser usar como marcador, você consegue. E, gente, eu achei o tons de marrom dele, vários tons, assim, então, eu gostei muito disso. Tons de pele também tem muitos, então, isso é muito bom pra quem desenha personagem, assim. Eu gostei muito. E ele não mancha a folha atrás, então, isso é legal. Ele não passa pra outra folha, isso eu achei bem legal. Legal, porque, geralmente, marcadores, eles passam pra trás e ele é muito bom, gente. As cores deles são muito vivas e esse é o marcador perfeito. Eu achei, então, com certeza, quando esse acabar, eu vou comprar outro porque ele é muito bom e ele é barato do porquê, tipo, gente, 48 cores eu paguei R$56,00. Então, tá ótimo porque, geralmente, marcadores é caro, como eu tinha dito. E, agora, gente, eu fiz a outra que eu fiz uma paisagem de uma praia, assim, super rapidinho e eu consegui fazer vários tons, assim, tipo de luz e sombra com ele. Mas a minha paisagem favorita foi a do deserto, com esse cacto, cacto, acho que eu falei certo. Achei que ficou mais legal, mas a da praia ficou também. Mas, gente, assim, se vocês querem um marcador bom, assim, comprem esse. Ele é muito bom e eu gostei muito. Eu, com certeza, vou usar ele aqui mais no canal, fazer personagens com eles, aí eu vou soltar outros vídeos usando ele, fazendo outros desenhos. E, gente, basicamente, eu não tenho mais o que falar dele porque eu falei tudo. Tem uma gama de cores muito grande, assim, então, isso é muito legal. E eu contornei com uma caneta estabilo, esse aí, que eu achei que precisou. E, então, ficou assim esses dois desenhos, né? Então, gente, o resultado final do desenho foi esse. Então, eu fiz esses dois desenhos aqui e ficou muito bom, gente. Essas canetinhas são muito boas porque elas mescam as cores muito bem e tem uma gama de cores, tipo, de um tom muito bom. Tipo, tem vários tons de verdes, tem vários tons de azul. Então, isso eu achei bem legal nela. E pra fazer desenhos ela é muito boa e vão perguntar se ela atravessa essa, tipo, a folha, né? Atravessa um pouquinho, mas todo marcador faz isso. Então, ele é assim e eu vou fazer um vídeo usando eles, mas pra fazer os meus personagens que eu vou começar a desenhar o sangue e personagens assim. Aí eu vou fazer vídeo falando deles e ela é muito boa. Então, se você não tem condição de comprar um marcador, marcadores de desenho, gente, esses dão muito bem que eu até gostei deles mais do que eu gosto dos meus marcadores. Achei eles mais mais legais porque tem várias cores e é mais em conto também, né, gente? Porque um marcador assim, se você comprar 12 marcadores, gente, você vai pagar 12, 13 e você vai pagar uns 200 reais sem brincadeira. Então, tipo, esses são muito bons, eu gostei deles e eles são assim. Então, é isso, gente. Então, deixa o like, se inscreva no canal e é isso. Então, tchauzinho e veja os outros vídeos no canal e é isso. Tchau. Tchau. Tchau.